Irmãos e irmãs em Cristo, peçamos a Deus por Talita e Lucas, que iniciam a sua vida matrimonial e se aproximam deste altar para participar do corpo e sangue de Cristo, a fim de que permaneçam unidos no seu amor. Pai Santo, ao criar a pessoa humana a vossa imagem, homem e mulher os criastes, para que unidos num só coração e numa só carne, cumprissem na terra a sua missão. Ó Deus, para revelar o vosso plano de amor, quisestes prenunciar no amor do esposo e da esposa a aliança que contraístes com o vosso povo. E no matrimônio dos vossos fiéis, elevado à dignidade de sacramento, manifestastes o mistério nupcial do Cristo e da igreja. abençoai agora estes vossos filhos, e estendendo sobre eles a vossa mão protetora, e infundi em seus corações a força do Espírito Santo. Concedei a Lucas e Talita, que pelo sacramento do matrimônio, comuniquem um ao outro os dons do vosso amor, e sendo um para o outro um sinal de vossa presença, se tornem um só coração e uma só alma. Concedei-lhes também, que sustentem com seu trabalho o lar hoje fundado, e eduquem seus filhos segundo o Evangelho, a fim de participarem no céu da vossa família. dignai-vos derramar a vossa bênção sobre esta vossa filha Talita, para que, cumprindo a sua missão de esposa e mãe, aqueça o lar com a sua força e ternura, e o adorne com a sua graça. Acompanhai também com a vossa bênção este vosso filho, Lucas, para que cumpra com fidelidade e solicitude os deveres de esposo e de pai. Enfim, ó Pai Celeste, concedei a Lucas e Talita, que hoje se uniram na vossa presença e vão se aproximar da mesa sagrada, a graça de participar em um dia do banquete dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.